Esta formação é extremamente importante, não só para mim, mas para Guiné-Bissau. Vai nos ajudar a resolver um sério de problemas que temos sem capacidade de resolver. Agora, com esta formação, temos o mínimo de conhecimento do que está a acontecer e como resolver esse problema. Este tipo de formação é muito bom para Guiné-Bissau, para que podemos conhecer as causas e a prevenção do conflito, que é para podermos ver a melhor maneira de sairmos dessa situação. Aprendi muita coisa, sobretudo sobre a análise do conflito, da resolução de problemas. Tem muito interesse para todos nós, porque de facto a Guiné-Bissau, desde uma certa data, nós temos estado em situações de instabilidade recorrente. E essa instabilidade é porque não há o entendimento entre as partes, entre os partidos, digamos assim. Portanto, há uma necessidade de haver uma ponte entre esses atores políticos, utilizando de facto os métodos que nós aqui estamos a aprender, negociação, mediação e portanto tem muito interesse para todos os atores políticos da Guiné-Bissau. Há muito tempo que nós esperávamos para este seminário. Eu vou dizer muito obrigado para as informações que eu recebia hoje. Eu acho muito interessante do ponto de vista, porque ajuda a desenvolver competências que no uso das nossas funções, tanto a nível político como social, podemos utilizar essas habilidades que nós desenvolvemos aqui para encontrar melhores soluções e objetivos que permitem-nos trazer melhores soluções para a partir, para as nossas organizações, para a nossa sociedade e em geral. No conjunto é dar resposta às necessidades que eu tenho em relação a esta questão. Gostei muito desta formação. Esses três dias, para mim, parecem três meses. A formação foi muito, muito, muito oportuna para nós, uma vez que se trata de questões pendentes, aliás, questões que decoram neste momento na nossa subversão e em Ásia, quase. Este tipo de formação é importante para a Guiné-Bissau, porque o nosso país já é um foco de conflito nos últimos anos. Então, desenvolvendo essas habilidades, vai nos dar uma ferramenta que garante uma certa condição, uma certa condição para podermos incitar um diálogo fraterno. nos permitiram, mais uma vez, desvendar, aliás, descobrir, caminhos e mecanismos para a resolução dos conflitos. Se poderia aparecer mais formação para nós, na outra área de intervenção de nossos políticos, seria muito bom para nós. Vou agradecer imenso para a comunidade. A formação desses tipos deve ser mais ministrada, cada vez mais, que é para poderem capacitar as pessoas, os membros de cada partido, que é para podermos conhecer bem qual é a realidade, a realidade da mediação, o que é o conflito. O povo guineense em geral e os seus dirigentes precisam de ter formações deste tipo. É sempre bem-vinda para nós todos.